. Eu só estou mesmo a mostrar que tenho um balde. Pipocas. De Avengers. Ora bem, guys. Sejam bem-vindos a review com spoilers do Endgame. Eu não me responsabilizo pelo tempo deste vídeo e não quero saber. Há boi da merdas para serem falados. Portanto, ai tal. O Thanos é boi OP. Gente, dez minutos depois do filme o gás morre. Tipo, what? Eu não estava nada à espera que o gás morresse. E a verdade é que quando ele morre, naquele momento nós chegamos a dizer até agora o que é que vai acontecer no resto do filme? Não é? Porque nós estamos à espera que o filme seja eles realmente taking the fight back to Thanos. E eles fazem isso na primeira meia hora do filme. O gás morre e é tipo... So now what? They grieve. E o luto neste filme está brutal. Nós vemos, por exemplo, uma Scarlet... Uma Scarlet... A Black Widow. Que lá só tinha a S.H.I.E.L.D. A tentar manter a S.H.I.E.L.D. Nós vemos um Capitão América tipo... A ir ter com as pessoas a tentar ajudá-los. O Robert Downey Jr. Como Iron Man neste filme. Dá-nos tantos feels. Primeiro quando é nos mostrado que ele tem uma filha. E aí é tipo... A miúda vai ser meio adorável. Fá que é. A miúda é adorável. E o Robert Downey Jr. Não falou da cidade. E o Tony Stark como pai. Yeah. Goals. Guys. Sabe o que eu estou a dizer. É mesmo... Uma coisa de outro mundo. É... No entanto. Mesmo sendo um filme tão mais dark. Também tem comédia. E onde é que eles foram buscar a comédia? Ao Thor. Como é que o Thor passou por cima do que acontece no Infinity War? Até porque foi ele que... Should have hit for the head. Yeah. Ele deve. Tóctil. Virou um bêbado. Com uma barriguinha. E vos posso dizer que... Se eu este ano quisesse fazer cosplay de Thor. Estava com a maior das morais para fazer. É muito fixe. O coping mechanism é exatamente dele. É-nos também explicar. Por exemplo. Nós vimos no trailer. Que o Hawkeye se torna no Ronin. E porquê? Porque ele está muito bem na paz do senhor. E de um momento para outra família deles aparece. Então na lógica dele. Todos os bad guys que sobreviveram. Não tinham que sobreviver. Já que boas pessoas morreram. E lá está. Ele neste filme tem um desenvolvimento espetacular. Que eu já queria que ele tivesse. Há muito tempo atrás. O ator é espetacular. É ótimo. E o Hawkeye. Para quem não sabe. Em muitas gestões dos Avengers. É ele quem lidera os Avengers. E a dada altura aqui. Eu criei mesmo muito aquela ideia. Que foi do género. E era brutal que no futuro. Este gajo que estivesse a liderar os Avengers. Não obstante do Falcon agora ser o Capitão América. Que é outro nod aos comics. Tipo. Propos. É bem feito. Guys. Tanta coisinha para falar neste filme. Hulk. Temos o Hulk inteligente. Eu sei que ele tem um nome específico nos comics. Que agora não estou a lembrar. Mas temos o Banner. Finalmente conseguiu fundir-se entre aspas com o Hulk. Tem o melhor dos dois mundos. Que é exatamente como ele diz. E é muito fixe. Mesmo. É completamente diferente. E a dada altura. O filme tem Time Travel. E eles voltam ao primeiro Avengers. E o Hulk diz a si próprio. No passado. E é do género. É. We came a long way. E. Se houve coisa que eu por acaso reparei. Foi que a comédia neste filme. Está muito mais comedida. Mas de uma maneira. Muito. Muito inteligente. E. Isso foi muito espetacular. Guys. É um filme de 3 horas. Muito. Muito mais. Com character development. Do que a ação. A ação propriamente dita. É no último acto do filme. E. Holy. Fuck. O último acto do filme. Gente. É. Nunca se viu nada assim. É mesmo. Foda-se. Não sei. Percebem. Vamos por partes. Foda-se. Não é. Cinco anos depois. É que eles realmente conseguem fazer algo. Porquê? Porque cinco anos depois. É que o Scott Lang sai do mundo quântico. Ou do. Quantum Realm. Porque uma ratazana passou em cima dos. Da bordo. Não é. e com isso abre-se a possibilidade de Time Travel que é o Tony Stark obviamente que consegue fazer com que isso funcione e então eles dividem-se e enquanto uns vão ao primeiro filme dos Avengers uns vão ao Morag outros vão não interessa e a divisão que eles fazem pelas equipas e a maneira como o filme está estruturado apesar de ser um filme mais lento é soberbamente bem escrito e as escolhas todas fizeram sentido por exemplo, eu assim que vi que o Iron Man tinha uma filha foi dizendo, foda-se ele vai morrer e maldito, mal feito, aquele cabrão fez-me chorar porque I am Iron Man eu acho que só há umas last words melhores do que estas, que são as do Abram em The Walking Dead que as últimas palavras dele foi suck my nuts é pá é mesmo, sabe e lá está, isso é o terceiro acto o terceiro acto é qualquer coisa mind-blowing o Thor, por exemplo, volta ao Thor 2 porque a Jane tem a Aether então ele volta lá com o Rocket Raccoon para rever a Infinity Stone com isto o que é que acontece o Thor traz do passado o Mjolnir então no terceiro acto nós temos um Thor com Stormbreaker e Mjolnir e a toda altura o Thor está a levar uns queixos que se desunha e nós vemos um grande plano dele e vemos um grande plano depois do Mjolnir o que é que pensamos, o gajo está a esticar a mãozinha e tipo vai em mim plot twist e guys é a merda mais épica do MCU de fucking ever Capitão América com o escudo e com o Mjolnir guys aquele plano man, aquele plano aliás, há planos neste filme eu digo se parasse aquela merda e metesse num quadro era absolutamente lindo lindo mesmo, gente foda-se tão bem feito que é inacreditável então é o plano em que o Capitão América agarra no fucking Mjolnir opa, a sala de cinema estava cheia people went wild I went wild fuck it até Ana até Ana reagiu toda a gente ficou tipo what the hell foi mesmo dos melhores momentos do MCU e é inscritível com isto realmente os Avengers they take the fight back tudo o que existia antes do Snap volta a existir com uma particularidade super inteligente que é eles não anularam aqueles 5 anos eles simplesmente fizeram com as pessoas que desapareceram aliás que o universo que desapareceu há 5 anos voltasse para a data atual portanto imaginem quem estava em Titan e morreu em Titan reapareceu em Titan 5 anos depois que é quando aparece o Homem-Aranha fucking kid meu foda-se o Odeia adora aquele ator caralhos ele começa a falar a boira rápido porque este Homem-Aranha é boira e ele explica muito sucintamente o que aconteceu o que é eles reapareceram e o Dr. Stone disse nós estamos a aparecer 5 anos depois eles precisam de nós bora e então do momento para o outro nós temos os feitiços todos a abrirem portais a aparecer meio mundo aparecem Asgardians aparecem os Wakandan aparece sei lá gente tanta coisa para dar porrada no exército do Thanos é amazing é uma cena completamente genial porque nós só começamos a ver as portinhas a abrir e obviamente a primeira que porta a quebra é a do Dr. Strange em que sai o Homem-Aranha sai em a fuck ton of guys gente é é pura magia é mesmo tipo mind blowing é soberbo e again é é inevitável era inevitável isto acontecer e é um filme nós depois quando saímos do cinema eu e a Ana vinhamos a dizer porque ela estava a dizer que este filme foi tão bom e ela é mega fã de Star Wars apesar de não saber o que é a Ordem 66 que se tornou dos filmes favoritos dela e a verdade é que os nossos pais tiveram Star Wars Star Trek e realmente foi uma coisa mind blowing para a altura mas nós não estamos só a ver filmes de super heróis gays nós estamos a presenciar uma coisa que nunca foi feita e nunca conseguiu ser replicada que é um universo cinematográfico não há nada como isto não houve absolutamente nada semelhante antes a DC tentou fazer um DCU e falhou redondamente isto é história do cinema gente e este filme é o culminar de 11 anos de história de cinema mesmo é qualquer coisa da é genial e lá está é de facto é mágico outra coisa que também foi mágica especialmente para mim e para a Ana e foi um soco nos tomates gigantescos time travel quem é que apareceu o Jarvis e a Peggy Carter e foi bom aquele momento foi dizendo fuck porque a realidade é que mesmo quando eles começam a falar da cena de time travel eu não sei porquê na minha cabeça esse capítulo todo estava terminado sabem então vê-los ainda por cima aos mesmos atores e isso tudo foi bom tipo oh man fuck doeu doeu e foi mesmo aquele aliás isto é o que vai acontecer este filme vai-vos fazer chorar algumas vezes por exemplo o Tony Stark tem uma conversa com o Howard Stark sobre serem pais e pá e é um momento é grande a ter o Joker também guys é é um filme para as gerações é é a Marvel está melhor que Star Wars que Harry Potter que Senhor de Anéis que tudo a Marvel nunca teve tão bem e esqueçam guys é inacreditável todas as personagens tiveram os seus momentos e vocês não estão a tendo são a dava altura porque no terceiro acto temos o Homem-Aranha a Valkyria temos o Thor temos o Capito-América temos o Iron Man temos a Pepper Potts temos os Guardians of the Galaxy temos por exemplo com o Black Panther vem a irmã vem a mãe vem a gaja do Walking Dead que eu não estou a lembrar do nome vem o o preto Gandalhão do Wakanda também Scott Lang tem a Wasp a quantidade de super-heróis no ecrã e a quantidade de momentos que cada um tem específico a cada um tão bem feito tão bem entrosado com tudo o que está a passar a pessoa as pessoas que escreveram isto às vezes devem ter demorado imenso tempo para conseguirem fazer estas cenas mas my god está das coisas mais amazes of all time of all time gente é e depois lá está este filme fez uma coisa muito bem que é nós tivemos a Captain Marvel e eu próprio disse isto o filme da Captain Marvel está enchei chouriços para o endgame mentira ela aparece no filme aparece menos que os Avengers antigos e faz todo o sentido porque ela própria diz uma coisa no filme que é do género vocês defendem a terra eu defendo o resto do universo eu não tenho tempo para estar aqui há muitas pessoas que precisam de mim então de facto ela aparece no terceiro act também já um bocado depois da cegada estar mais que a meio e o que é que acontece estão a ver aquela aquela nave zorra hiper mega gigantona do Thanos ela vai tipo fucking super saindo estourar aquela merda vai tipo pim pim pum pfff pfff é assim what the fuck agora sim gente vimos a Captain Marvel a ser a personagem mais forte do MCU fuck that mãe do céu no entanto odiei o novo corte cabelo lésbico que ela tem cabelo comprido fuck é linda cabelo curto fuck não mas pronto lá está este me deu um momento que eu odiei para cá se tem achei mesmo que foi completamente desnecessário que é a dava altura eu já não sei quem é que está no chão quem é que está no chão fuck é que tem dessa a dava altura no terceiro acto alguém que cai que está a tentar proteger a infinity gondola que eles fazem que o Iron Man faz apá e de um momento para o outro aparecem todas as mulheres do MCU e não tiveram tempo no meio da batalha se juntarem para fazer um plano só das gajas era isso fucking bullshit esse plano foi desnecessário estragou ali um bocado a cena porque é impossível num campo de batalha gigantesco elas todas encontrarem-se ali por exemplo no Infinity War tivemos uma altura em que a Scarlet Johan que a Black Widow está à porrada e vem a a gaja do The Walking Dead e ajuda e depois vem a irmã do Black Panther é pá faz sentido que aquelas duas andavam sempre mais juntas viram que elas foram a ajudar pá faz todo sentido agora ali foi hiper mega forçado e esta nova agenda feminista da Marvel aliás da Disney tenho mesmo muito receio em relação a isso depois de isto eu já me ia esquecendo disto há personagens que de facto morrem mesmo Black Widow morta não estava à espera Iron Man morto estava à espera mas não estava preparado Capitão América morto estava à espera mas não estava preparado porque ele o último plano do filme é ele a dançar que eu pegue cá fonte e depois este filme goza muito connosco fãs açoídos de Marvel que sabem que têm cenas pós-créditos e de facto nós temos uma situação pós-créditos vamos lhe chamar assim uma situação pós-créditos que é o pessoal espera os caras de estúdio caralho e aparece o logo da Marvel e ouvimos que eu quero acreditar que aquilo é o som que o Iron Man o barulho das batidas que o Iron Man estava a dar quando estava a fazer o Mark Zero na torre na gruta lá no infinitão do Iron Man 1 a cena é de facto nós sabemos que nos cómics quando o Iron Man steps aside outras pessoas tomam o seu lugar com isto eu curti a Toto ele acreditar que as duas uma ou a filha dele mas não parece porque ela é muito nova tem 5 anos ou a irmã do Black Panther realmente de Tomás o Manto até porque nos cómics há uma preta do MIT que se torna a Iron Man eu curti eu é ver isso mas não sei até que ponto é que isso vai acontecer outra coisa que acontece que eu também lembrei agora curti a Toto ele é isto o próprio filme anula esta anula esta teoria que eu vou dizer mas eu adorava imenso que tendo em conta que o Capitão América voltou atrás no tempo no final do filme para devolver as Infinity Stones ao seu local original para não criar mais timelines mas ele fê-lo e ficou lá com a Peggy super mega contente por ele mas isso in a way acaba por ter que alterar a timeline porque ele é um ser do caraças e nos cómics há uma história em que o filho do Capitão América se torna no Red Skull vilão esse que eu acho absolutamente genial e foi muito mal realizado no MCU portanto isto era uma segunda oportunidade para eles poderem utilizar o MCU o Red Skull no MCU tenho quase a certeza que o próximo grande vilão do MCU será por causa destas alterações todas cósmicas nas timelines que eles fizeram abre boa possibilidade para inserir as novas personagens todas também porque a da altura eles dizem que quando o Thanos deu o snap houve uma energia cósmica que se soltou da Terra gigantesca portanto aí podem pegar para fazer novos novas add-ons no MCU vamos esperar para ver guys eu já sei que este vídeo está longo de caralho eu disse logo que isto ia ser tipo meia hora de vídeo disse a mim próprio portanto guys que envio eu acho que não estou a esquecer de nada mas também se estiver a gente fala nos comentários que safoda portanto guys digam-me o que é que acharam vocês gostaram do filme se não gostaram saiam daqui portanto malta já sabem se curtiram o vídeo like se não curtiram se curtiram agora like se inscrevam o canal para que tenham gostei de ver mais vídeos digam-me o que é que esperam agora o próximo filme do MCU é o Spider-Man Far From Home e é isto guys eu sou o Frutas I'm out e é isto